Nesse exato momento a barragem do Bizerro acabou de se romper. Volume de água muito grande, descer no sentido Boa Nova. Muita água, muita gente aqui agora. A maior barragem da região estourou. A barragem do Bizerro. Olha pra você ver, sentido barragem do Pantanal. Nesse exato momento a barragem do Bizerro estourou. Eu vou aqui. Nunca vi uma coisa dessa, a primeira vez. Buscando, se movendo aqui, ó. A estralada é estralada aí, ó. É. Muita água. Estava exatamente nesse momento. Estava aqui registrando nesse momento. É de dar pena, viu? Tenho que sair do local aqui porque corre muito risco. A barragem do Bizerro acaba de estourar. Não tem. Não tem. Obrigado.